Olá, muito boa tarde para você. Veja agora no Jornal da Record. Câmara aprova mudanças em regras trabalhistas durante a pandemia. E Ministério da Educação autoriza aulas virtuais em universidades até o final do ano. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória que muda regras trabalhistas durante a pandemia. Eu vou chamar então a Lívia Veiga, ao vivo de Brasília, que tem mais informações. Lívia, boa tarde para você. Oi, Leandro, boa tarde. A medida autoriza a redução de salário, a antecipação de férias e feriados, concessão de férias coletivas e teletrabalho durante o período de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional até dezembro. Os deputados analisam agora os destaques do texto. Leandro. Obrigado, Lívia. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro pediu bloqueio de R$ 250 mil da conta pessoal do governador Wilson Witzel. Vanessa Libório, boa tarde. Oi, Estoliar. Boa tarde para você e para todos. Bom, esse bloqueio é por conta do descumprimento de decisões judiciais, como, por exemplo, da implantação do Hospital de Campanha, exclusivo para tratamento da Covid-19, na cidade de Campos, que fica no norte do estado do Rio de Janeiro. Essa unidade deveria ter sido entregue em maio e até agora nada. Eu volto com vocês, Estoliar. Obrigado, Vanessa. Boa tarde para você. E três universidades públicas de São Paulo vão retomar as aulas à distância no segundo semestre. Quem tem as informações é a Tainá Falcão, ao vivo. Boa tarde, Tainá. Oi, Leandro. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O motivo dessa decisão foi o risco de contaminação pela Covid-19. A decisão vale para os cursos de graduação e pós-graduação das três universidades, a Unesp, a Unicamp e a USP. Já o governo do estado ainda estuda um plano de retorno às aulas para as demais instituições. O Ministério da Educação anunciou que está autorizado, então, manter o ensino à distância para universidades federais até o final do ano. Leandro. Obrigado, Tainá. Boa tarde para você. E o Diário Oficial traz hoje as novas datas para o SISU, sistema que garante vagas em universidades públicas. As inscrições começam no dia 7 de julho e vão até o dia 10 de julho. A seleção é feita pela internet e leva em conta as notas do Enem. Vamos falar agora de economia? O mercado financeiro aguarda a definição da taxa básica de juros. O dólar subiu pelo sexto dia seguido e fechou cotado aqui no nosso telão a R$ 5,26, alta de 0,54%. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo também fechou em alta de 2,16%. Chegou ao fim essa edição? Outras informações você acompanha na edição completa do Jornal da Record às 7h45 da noite. Você volta a assistir o Cidade Alerta agora e eu retorno aqui com mais Boletim JR à meia-noite e meia. Eu espero você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.